Há de ser leve Um levar suave Nada que entrave Nossa vida breve Tudo que me atreve A seguir de fato O caminho exato Da delicadeza E ter a certeza De viver no afeto Só viver no afeto Há de ser leve Um levar suave Nada que entrave Nossa vida breve Tudo que me atreve A seguir de fato O caminho exato Da delicadeza E ter a certeza De viver no afeto Só viver no afeto